Bem-vindo de volta. Vamos jogar Grandia. Vamos ver essa estátua. Qual é que é dela? Essa deve ser a estátua que os soldados estavam falando. Realmente parece suspeito. Ok, a pedra está reagindo. Justin, o que é isso? O seu fundo está brilhando? É o meu bolso. Será que é a pedra espiritual que está aí dentro do meu bolso? A pedra espiritual está... Nunca a vi antes dessa maneira. Está quente, Justin? Está quente aí? Não sei. Que? Ok, abriu uma passagem... Não, abriu um monstro. Não, não é um monstro. É uma passagem meu. Vejamos o que tem por aqui. Então essa estátua era uma porta. Parece que podemos avançar. Mas por que abriu? Será que era a luz da pedra espiritual? Deve ser isso, Sui. A pedra espiritual está relacionada com uma antiga civilização. É isso. Essa deve ser a verdadeira pedra espiritual. Vamos lá. Legal. Somos os primeiros aqui. Mesmo os caras das forças de Garlaya não vieram aqui. Certo. Então vamos seguir de frente. Certo. A câmera não ajudou no primeiro momento. Mas agora foi. O que é isso? Eu posso interagir com esse objeto? Posso. Ah, não sei. A propósito do que? Ah, não me diga que é puzzle. Não me diga que é puzzle. Não curto muito. Isso. Essa câmera não ajuda nada, hein? Beleza. Será que a gente pode cair aqui? Certo. Isso parece interessante. Ah, demos a volta. É isso. É. Isso não foi tão interessante assim. Ah, engraçado. Será que só tem duas portas? Eu acho que agora a gente vai voltar para o anterior, né? Ahn... Talvez não. Ahn... Certo. Esse chão é meio esquisito. É tudo escuro. Mas é chão mesmo. Ahn... Não dava para ir para os lados. Só por aqui. Ahn... Legal. Nunca vi essas ruínas como essas se moverem por elas mesmas. Eu tenho certeza que... Ahn... 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 Maravilha. Sui, olhe! Angelo está chamando! Certo. Vamos para uma nova área. Sala da ilusão. Bem-vindo. Opa. Fomos bem recebidos por uma bela voz. Opa. Opa... Opa. Opa. Que foi isso? Bem-vindo, ele que mantém a pedra do Espírito. Símbolo da promessa entre os humanos e os Espíritos. Quem? Quem é você? Eu sou Liete de Alente. Eu vivi e perdi a história de Angelo. Pelo nome, deve ser uma ilusão isso aqui. Isso aí deve ser a Alente. Ah, nós vamos cair! Não se preocupe. Essa é a terra em que você vive, quando vista da altura das estrelas. As estrelas são um pouquinho longe. Por favor, me diga. O que você estava procurando quando abriu a porta? Ok, vamos fazer uma escolha, eu imagino. G, você está meio que me colocando no lugar. Ei, como você sabia que eu tenho uma pedra de Espírito? Toda a poder é nascida da luz da pedra de Espírito. Sem ela, a porta de Angelo... Não abre. Mas Angelo é só um mundo mítico. Não é um mito. A pedra que você mantém é o símbolo antigo da promessa entre os humanos e os Espíritos. Olhe. Veja. 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 Um mundo criado por uma promessa eternamente. Entre a luz das espíritas e as vingas dos Icarianos Este é o mundo de Angelo A luz das Icarianos e a graça dos espíritas Não vai se esforçar Se todas as estrelas que brilham no céu Voltem a embers Desde que recebam a glória dos espíritas As pessoas se desculpam das restrições originales E começaram a caminhar pelo caminho da evolução A luz das Icarianos e as das espíritas São os símbols da paz neste mundo Não tem nada a ver mesmo Eu estou preocupado com uma coisa Parece que este jogo tem mais de um CD E onde eu peguei este rum Eu só peguei o primeiro Bom, espero que mesmo que eu pegue de outra fonte Sirva outro CD A pedra espiritual que você segura Deve permanecer com um Icarian Diga, Justin Isso não soa... O que está escrito nos mitos de Angelo? Eu achei isso também Se for assim, então Como os mitos estão se relacionados com a civilização Angelo? Liette, esse é o seu nome, né? Por favor, nos diga Esses mitos são verdadeiros? Por favor, nos diga, Liette Esses mitos de Angelo são verdadeiros? Aquele que deseja respostas para uma questão Ou muitas questões Deve se dirigir para a lente Você deseja muitas questões? Eu tenho muitas perguntas Se você deseja muitas respostas Então você deve partir uma longa, longa jornada para a lente Ao leste daqui Em sua longa jornada você deve perder o seu caminho No entanto, a luz da pedra espiritual Certamente vai direcioná-lo para o caminho certo Enquanto você tiver a pedra espiritual Aquele que tiver a pedra espiritual Se você deseja muitas respostas Se dirija para a lente Isso deve significar... Você quer dizer que eu tenho que atravessar o mar E ir para a elência, o novo mundo? Liette É... A lente é... Será que eu serei capaz de... Encontrar você no novo mundo, Liette? Se eu for para o novo mundo Posso encontrar a verdadeira Liette E um Icarian de verdade? Espere, Liette! Não se esqueça A luz da pedra espiritual vai levá-lo para a lente Agora vai Eu sou Liette de Alente Eu sou aquela que espera pela eternidade Certo Ela se foi agora Liette Como um sonho Justine Aquela luz Você viu a luz? O que é aquilo? A pedra espiritual está brilhando Incrível! Isso é incrível, Justine Isso é verdadeiro? Isso é real? Isso é um banco de verdade? É isso aí É... Essa é a verdadeira pedra espiritual Liette e tudo mais Que vimos Não é conto de fadas É verdadeiro Você está certo, Justine? Eu decidi Eu vou para a lente Eu vou encontrar os Icarians Eu vou descobrir A civilização Ângelo E descobrir E surpreender todo mundo Então... Então... Uou! De todo modo Eu vou para a lente Com certeza O único que pode fazer Isso sou eu O aventureiro Justine Yes! Eu vou mostrar a eles Maravilha É... Vamos ter que voltar tudo A pé Droga Tem um load Um pouco chato Aqui Acho que o jogo travou Não, é load Talvez tenha travado Enfim Já deu aquela travadinha No vídeo anterior O problema é que Se começar a dar problema De compatibilidade Eu não sei se o save Desse simulador Serve para o outro Enfim Ah... Quem vinha lá? Irde! Fomos pegos Oh-oh O que essas crianças Estão fazendo aqui? De onde eles vieram? Lin Se... É... Segure a... Saída Sim, senhor Coronel Millen Eu tenho muitas questões Para os dois Não ache Não pensem Que vocês podem fugir Ah... Que só... Que vamos fazer Fazer Justine Eu vou descobrir Alguma coisa Se você não responder De verdade Verdadeiramente Saiba que a sua vida Está em perigo Coronel Millen Eles são apenas crianças Por favor Não faça nada Brusco Eu entendo Mas Aquele que Quiser me fazer De tolo Mesmo uma criança Esse homem Ele está falando sério Justine E seus olhos Não estão sorrindo Primeiro me diga Seu nome Ah... Vamos... Vamos dar uma de bolsão Eu não tenho nome Para você me chamar Se você quer ser Valentão Eu acho que Você precisa de um pouquinho mais Aquela garota acabou de chamar você de Jesse Agora prepare-se para responder Continue com sua obstinância tola E a garota vai morrer também Coronel Millen É inevitável É o meu trabalho É o meu trabalho Meu garoto Lembre que a vida da garota está em suas mãos Você abriu aquela porta para cá? Já estava aberta Vamos continuar fingindo Mentindo Irc Eu disse para se preparar Garoto Eu vou dar a você apenas uma chance Você não vai ter uma segunda chance Jesse Você está sangrando A porta estava fechada Foi o... Esse foi o relatório dos meus soldados Seria uma honra Ser a última pessoa que você vai encontrar Mas Se você não quer isso Responda seriamente O que exatamente você viu Nessas ruínas É Vi uma Garota misteriosa e bonita Garota misteriosa Liette de Alente Liette realmente existe Coronel Millen O que você vai fazer com esses dois? Você Você não deve estar pensando em Não Calma Não se preocupem Angelus É uma É É um segredo Um grande segredo militar Vamos mantê-los como informantes Que Você vai nos levar? Embora? Eu acho que Eu achei que poderíamos ir para casa Minha querida Desculpe Você Nunca mais vai ver sua família novamente Vixe Não Isso quer dizer que estamos Presos para sempre Não 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 se preocupe Sui Esses dois Podem Nós dois podemos cuidar desses caras Não Não Acho que vocês Não Acho que vocês vão poder escapar Tem uma armadilha adiante Você nunca vai escapar das ruínas de Suti Ha-ha Então Então, qual é o plano de vocês para escapar de mim? Ou, Justin? Whisper, whisper, estão cochichando. Aqui vai. Afunde ou nade. Sui, vamos lá. Ok. Tome isso. Gire, gire. Vamos lá, Sui. Ergue. Então é assim que vai funcionar? Bom, pelo menos a gente não pode cair no abismo. Então, vamos embora. Por aqui, né? Certo, mas deve ter um monte de cururu aqui fora, né? Olha, Justin. O que é aquilo? Opa, um chefe. Vai de jogo. Chefe, depois de tudo isso. Você é malvado, hein? Ok. Vamos... Não deve ser difícil. Vou deixar a Sui para... É... Vou deixar a Sui para... defender as habilidades especiais dela para... defender, né? Ok, belo dano E eu posso Mandar mais um Estamos atrasando bem Maravilha Mas acabou Uma hora ia acabar Beleza Vai Sui, ataca, ataca Que quando você atinge o inimigo Você atrasa ele Maravilha O cara vai morrer antes de me atacar Foi fácil Beleza, ganhou o Inter Oficial Ou isso é dinheiro É, isso é só dinheiro Mas, bastante dinheiro Maravilha Acho que dá tempo de salvar, né? O que era aquilo? Veio... Não estava aqui Quando viemos É, aquele cara Meulen Diz que tinha uma armadilha Você acha que era isso? Não importa Vamos usar o fora daqui É, nem precisa salvar Acho que vai Automaticamente Não posso acreditar Eles derrotaram a ave de pedra também Ha, 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 ha Coronel Meulen Esses caras são fantásticos Eles conseguiram É, escapar Coronel Meulen Deveremos Persegui-los Ter um pouquinho de informações Sobre a civilização Angelus Não vai Minar nossos planos Deixem-os ir Eu respeito A... Ousadia deles Alguma coisa assim Qual era o nome Daquele garoto mesmo? Ele disse que se chamava Jussie Jussie Ah... Que personagem ele é, não? Eu me diverti Pela primeira vez Em muito tempo Ha, 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 ha Certo Ok Fugimos Não era um sonho Eu tive uma grande aventura Esperem um segundo Não é muito cedo para fugir? Está quase de noite Vamos para Parm Certo Recuperar Salvar Ok Acho que podemos ir para Parm Aí lá Eu encerro o vídeo É, isso é muito chato, né? Certo Isso aqui são as ruínas, né? Então Só sair daqui Por aqui Saída deve ser Por aqui É só seguir a cerca Uma hora a gente sai Perfeito Saímos Vamos ver se tem alguma cena Assim que a gente Entra na cidade Eu acho que não Acho que dá tempo de Vamos lá Eu acho que Não há nada Não há nada Como uma aventura Para fazê-lo Ficar com fome Vamos para casa Certo O que é aqui? O que eu estava falando É, acho que dá tempo De ver uma cena Aqui, né? Diga, Justin Vai ser legal Ver Liete E tudo mais Mas você acha Mas como você acha Que vamos chegar No novo continente? É Você tem uma ideia? Claro que eu sei Apenas precisamos De um navio Ok Então como vamos Conseguir um navio? Ahn Veja bem Vamos perguntar Para minha mãe Ela certamente Vai saber E aí mãe? Bem-vindo Justin Sui Jeter está pronto Lave as suas mãos E venha Grande Vamos lá Sou com fome Diga mãe Como podemos Conseguir um navio Para ir para o novo Continente? Ahn Por que Estou Repetidamente? Bom Eu sempre Costumei Ir e voltar Em meu próprio navio É isso aí Você costumava ser Lily E a caveira Certo? Bom Se você quer saber Alguma coisa Sobre navios Por que Vocês não vão Para o porto? É isso aí Vamos para lá Amanhã Isso é delicioso Estou cheio Ok Certo Vamos lá Eu vou vender Os itens Aqueles itens Que a gente Amazonou A gente não Podia vender Mas esses A gente pode Né? Esse Isso aqui Isso aqui Pensando bem Acho que eu vou Guardar Porque Provavelmente Vai ter mais gente Para entrar no grupo Talvez esses itens Sejam úteis Para eles Eu só vou para o porto E encerro o vídeo lá Parece ser uma boa ideia Talvez tenha alguma cena No caminho Eu já mostro Nesse vídeo Vamos lá Para o porto Vamos perguntar Sobre navios Vamos lá Passar essa ponte E Porto Eu acho que é por aqui Não Não Acho que é por aqui Não Droga Não Aqui você Sai da cidade Né? Que era uma coisa Que era tão chata Que eu Às vezes Eu saía Pro porto Sem querer Saímos Não Não era Para cá Que eu queria vir Hum Estranho Eu acho que é por aqui Para ir para ir para o porto Eu tenho que ir para a área em que a gente começou o jogo Que é aqui justamente Ah Fomos para o porto Beleza Alguma cena? Não Sem cenas Então Vou encerrar o vídeo por aqui Então Obrigado por assistir E até a próxima